Universidade Federal do Acre, Programa Educacional Tutorial, PET, Educação Física, UFAC. Atividade Física em Histórias em Quadrinhos Educacionais, The Actives. Adriane Silva, Bruno Maia, Dilma Batista, Gustavo Lima, Cássio Corrêa, Kelly Barbosa, Lucas Lima, Nayane Diniz, Naira Stephanie, Talita Lira, Wesley Silva, Amanda Mastro, Cristiano Bortolini, Gabriel Barbosa, Aníbal Magalhães Neto, Heroína Melo e Miguel Bortolini. Atualmente, o processo de educar deve ser diversificado e amplo. Histórias em quadrinhos, HQs educacionais, têm sido utilizadas na graduação. A atividade física regular é importante tanto para manter a saúde plena quanto para o processo de aprendizado. A atividade física deve se iniciar o quanto antes na vida do ser humano, se possível, desde que for um espeto. A atividade física é essencial, tanto para a saúde quanto para o aprendizado. No entanto, há uma carença sobre as HQs educacionais com tema relativo à atividade física e suas benesses, e também sobre artigos relativos à produção de tal material. O professor Miguel Bortolini selecionou 18 artigos no site WebMED, Physical Exercise Reading. Nove artigos eram relacionados sobre medimento escolar, os outros nove artigos eram relacionados sobre HQs. Todos os 18 artigos foram apresentados. Após a apresentação, houve a discussão sobre o artigo, e a partir disso, foram desenvolvidos os HQs. O primeiro passo para a construção dos HQs foi o storyboard. Este foi exposto para todos os petianos, e depois disso, houve a elaboração da versão prévia, onde ocorreu a primeira correção pelo tutor. Depois, passada novamente para os petianos, houve a elaboração pré-final. Após isso, ocorreu a correção cíclica, onde cada dupla corrigia os HQs umas das outras. Depois disso, houve uma outra correção pelo tutor. Ele fez os ajustes finais para a publicação do trabalho. Resultados. Houve aprendizado sobre a importância dos HQs enquanto ferramenta educacional, e também sobre a capacidade de elaborar HQs. Houve também maior competência em apresentações de seminários utilizando o PowerPoint. Ampliação de conhecimentos sobre os benefícios relacionados à educação física escolar, no que diz respeito ao aumento de rendimento em matemática e leitura. Houve também maior integração em trabalho em grupo, e estímulo a aprenderem com a segunda língua. A atividade física regular é fator vital para a saúde plena, e deve ser estimulada desde a gestação para a saúde da prole na fase adulta. A utilização de HQs é uma ferramenta promissora, especialmente no contexto de atividade física e saúde, e melhora do rendimento da aprendizagem, devendo assim ser utilizada em ambiente escolar. Considerações finais. A elaboração de histórias em quadrinhos, a partir de artigos de interesse integrado, ensino, pesquisa e extensão, é um método promissor no ambiente educacional de terceiro grau. Futuros trabalhos devem ser desenvolvidos quantificando nossos achados qualitativos, com o intuito de difundir, desde cedo, as benesses da atividade física, a partir de fontes sólidas. Prospectar-se a utilização dessas coletâneas em atividades escolares imersas, na indissociabilidade da TRIAD, ensino, pesquisa e extensão. Aqui contém todos os componentes do Grupo PET que fizeram parte da composição desse trabalho, dentre eles, o doutor Miguel Juniçor de Bortolini, doutor do Grupo PET, docente do curso de Educação Física na Universidade Federal do Acre. Segue as referências. É isto. Obrigada.